Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu durante o meu parto. Eu senti a necessidade de vir falar aqui porque eu postei nas redes sociais pedindo oração e tudo mais. Muita gente respondeu, muita gente fez oração, porque eu sou muito grata. E eu achei que seria importante vir aqui e explicar um pouquinho sobre o que aconteceu e deixar vocês entenderem e tudo mais. Antes de começar a gravar os outros vídeos e tudo. Então vamos lá, vamos começar falando que hoje é dia 21 de novembro aqui na Austrália, ou seja, minha filha nasceu no dia 30 de agosto. Isso significa que eu não consegui falar sobre isso até agora, então ela vai fazer três meses. E no começo eu não consegui nem falar com a minha família, com as pessoas mais próximas. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar as coisas e quando a gente começa a entender o que aconteceu e tudo mais, as coisas vão ficando mais claras e aí é isso, por isso que eu vim aqui falar. Então, a minha gravidez foi uma gravidez normal. Não tive praticamente nenhum sintoma, nenhum sintoma, nem enjoo. Eu tive um vômito no comecinho da gravidez, mas não tive mais nada. Então foi uma gravidez muito boa, muito tranquila. Eu trabalhei e eu sempre sonhei em ter o parto normal. Eu já tenho uma filha, né? De 16 anos, a Luísa. E foi cesariana porque eu queria o parto normal e o médico na época falou que não, porque você quer parte normal no Brasil, né? E tal. E aí, como eu era muito nova, tinha 21 anos e eu era muito nova, eu falei, ah, tá bom, então vamos fazer a cesárea, né? Então eu fiz a cesárea, mas eu tinha o sonho de ter o parto normal. Então, nessa gravidez, eu optei por ter o parto normal. Como eu estava morando no Canadá e lá eles já encaminham tudo pra que seja um parto normal, a não ser que a mulher queira muito ter a cesariana, pra mim já tava tudo certo, era isso mesmo. Aconteceu de nós termos que mudar, termos que nos mudar pra Austrália e aí nós viemos pra cá, mas aqui basicamente a mesma coisa do que no Canadá. Passei com a médica aqui, né? Eles têm as midwives, que são tipo as enfermeiras que cuidam da grávida e tudo mais. E tava tudo encaminhado pra ter o parto normal. A única coisa que a médica falou foi que se demorar muito, né, a gente tem que ou induzir ou, se acontecer alguma coisa ali no finalzinho da gravidez, tem que optar pela cesariana. Então, tá bom, vamos caminhando com isso. Eu passei, eu tava, né, torcendo muito, tipo assim, no final da gravidez eu tava muito cansada, minha barriga ficou bem grande. Apesar das pessoas acharem que não, mas pra mim já tava bem grande, bem pesada. É, eu, então com 39 semanas assim, eu já tava muito, ai, quero que nasça logo, quero que nasça, mas não veio. Então, 40 semanas, nada. A gravidez estava prevista para o dia 23 de agosto, mas não aconteceu. Com 41 semanas, com 40 semanas eu voltei na médica, né, pra gente planejar a indução. E a indução foi planejada exatamente pro dia que completou 41 semanas. Então, é, eu fui na médica, por exemplo, na segunda-feira e a gente marcou a indução pra quarta-feira. Ela fez um, um, um procedimento lá que ela falou que ajudaria a não precisar da indução, talvez. Então, é, era um, um, um procedimento que ela colocou as mãos no, perto do útero, né, e tentou abrir um pouquinho ali a região pélvica. E aí, ela falou que às vezes ajusta, só que a gente tem que esperar ali uns dois dias pra ver se ajude, então vamos marcar a indução pra quarta-feira. E aí, assim a gente fez. E a quarta-feira era exatamente 41 semanas. É, na quarta-feira de manhã eu já comecei a ter contrações. Bem cedinho, tipo umas seis horas eu tive uma, aí eu, foi uma dorzinha assim, meia, né, eu fiquei, ah, acho que é uma contração. Às oito horas já começou, tipo, a dar muito forte. Então, eu já levantei, eu já falei assim, nossa, eu dou contração. Nisso, meu marido já começou a cronometrar. Ele falou assim, ah, eu vou tomar um banho, né, pra já ficar meio que preparado. E ele deu pra minha filha, minha filha começou a cronometrar os tempos da contração. Porque o que que a, as, a, o nosso, o hospital aqui que eu ia ter a Chloe é um pouquinho longe, é 30 minutos longe de onde a gente mora. Então, ela falou assim, ó, quando der 10 minutos, é, de distância, de intervalo, você já pode ir pro hospital. Normalmente é 5 minutos, né. É, nisso. Eu, a minha filha que eu percebeu que já tava assim, mãe, já tá 5 em 5 minutos, mas tipo assim, era 10 da manhã. Eu, 5 em 5? E nisso a gente ficou, nossa, é, já tá de 5 em 5, mas aí o meu marido, não, mas não é, é, tipo assim, quando você fica de, entra em contração, demora umas 24 horas e tudo. Então, a gente ficou um pouco tranquila, só que tava doendo demais, gente. Sinceramente, sinceramente. Tava uma dor, assim, absurda e eu não consegui comer e aquela contração vindo e vindo muito rápido. E aí ele mandou mensagem pro cunhado dele, que é médico e o pai dele também, que, mas o pai dele tava dormindo, então ele mandou pro cunhado. E ele falou, ó, tá de 5 em 5, vai pro hospital, melhor ir. E a gente falou, tá bom, né. Então, deu meio dia, a gente foi pro hospital. Chegamos lá no hospital, encontramos justamente com a médica que fez meu pré-natal aqui na Austrália e ela já me levou lá pra cima pra monitorar o bebê e tudo mais, só que eu fiquei numa salinha onde é só de monitoração, sabe. Tinha até umas outras duas mulheres lá, mas elas não estavam sentindo dor nenhuma e eu tava sentindo muita dor. E aí a enfermeira que estava lá, ela falou assim, você quer que eu dê uma olhada pra ver se você já tá tendo dilatação? Eu falei, sim, por favor. Ela falou, se tiver, eu já te mando pro quarto. Eu falei, tá bom. Na hora que ela foi fazer o teste, eu já tava com 4 dedos de dilatação. E nisso, olha, minha contração começou às 8 da manhã e isso era meio dia, quase uma hora. Então, tava com 4 dedos. Ela falou, não, já vai pro quarto, já. Então, ela me pegou uma pessoa pra me mandar pro quarto, tudo. Fui e... Tudo bem. Tava lá e aquela dor horrível, aquela dor. Quando... A gente tinha praticamente chegado no hospital. Então, onde a gente estacionou o carro era um lugar que era só pra ficar lá 15 minutos, sabe? Pra embarque, desembarque. O meu marido falou, vou lá pra mudar o carro de lugar. No que ele foi, a minha bolsa estourou. E aí, a enfermeira percebeu que já tinha um pouquinho ali de cocô do nenê, né? Então, eu... Mas ela falou pra mim, não, mas tudo bem. É normal, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. E isso eu tenho aquela contração, mas muito próximas, muito próximas da outra. Uma dor, uma dor horrível. Uma dor horrível, gente. Se eu tinha o sonho de ter parto normal, eu tive e agora não desejaria mais. Se eu fosse ter outro filho que não é o meu desejo, não optaria por parto normal. Eu sei que cada gravidez é uma, tem mulheres que passam por experiências incríveis, mas eu passei por essa experiência muito traumática e a dor foi muito forte também. Eu não sei se foi por causa do... Foi muito pouco tempo, sabe? Eu comecei a ter contração, já ficou de 5, 5 minutos. Eu não sei se isso fez a dor ficar mais forte. Não sei, eu sei que era horrível. Eu pedi pra enfermeira, eu falei, eu preciso de anestesia. Nisso, ela foi chamar a pessoa que dava anestesia, tinha que fazer exame de sangue e tal. Então, foi um processo aí. Eu tenho até as imagens, aí eu vou colocar pra vocês. Imagens do quarto, aqui na Austrália é tudo muito... É muito bonito, assim. E eu tive que pagar porque eu não sou cidadã aqui, né? E não tenho permanência residente. Mas todas as pessoas que são cidadãs e têm permanência residente aqui não precisam pagar. Eles têm como se fosse um SUS, um healthcare, né? Então, eles não precisam pagar. Então, eles têm esse quarto. O quarto já tem a banheira, se a mulher quiser ter o banho na banheira. O banheiro na banheira que tiver o quarto na banheira. Ele já tem um lugarzinho ali que é pro nenê e a hora que o nenê sai que eles vão fazer a limpeza e tudo mais. Então, é tudo, assim, muito legal, assim. Todo mundo muito atencioso, sabe? Enfim. E nisso, o Deg voltou e eu falei pro Deg, olha, eu tive que pedir anestesia. Eu tive que pedir anestesia, tá doendo demais. Eles me deram também um gás de fazer, da risada. Eu não esqueci o nome agora, mas é que faz rir. E aí, toda hora que a contração vinha, eu precisava respirar, eu fazia aquele gás, ajudou bastante. Eles vieram, o exame de sangue deu tudo certo, me deram a anestesia, começou a melhorar. Então, eu não consegui, eu parei de ter aquela dor muito forte. E continuamos. Deu quatro horas da tarde, ela olhou de novo. E nisso, eu já tava com nove de dilatação, nove centímetros. Ela falou assim, ó, daqui duas horas eu vou olhar de novo. Se já tiver com dez, aí a gente já começa a trabalhar de parto. Falei, tá bom. Seis horas, e eu atendo aquelas contrações. E seis horas, ela olhou, já tava tendo, já tava com dez de dilatação. Aí, o que que aconteceu? Eu, ela falou, vamos ter o trabalho de parto. Ela foi chamar o médico. O médico não veio a primeira vez. Ela já começou a fazer o trabalho de parto comigo, né? Porque eu já comecei a empurrar o bebê, né? Então, ela e o meu marido já começaram, cada um segurando uma perna. E eu, e tá. E começamos o trabalho de parto. Nisso, ela tava muito preocupada. Que a todo momento eu estava sendo monitorada e o bebê tava sendo monitorada. Ela percebeu que o batimento cardíaco do bebê começou a cair. E o meu tava muito alto, né? E aí, ela foi de novo chamar o médico. Ela chamou uma pediatra. E toda hora ela veio me informar. Ó, tô chamando a pediatra, mas é só por... Não tá acontecendo nada, tá tudo bem e tal. E a pediatra vinha e olhava. Aí, o médico veio. Na hora que o médico veio, ele veio com um aparelho de ultrassom. E aí, ele fez a ultrassom pra ver se estava tudo bem. Só que ele percebeu que realmente o coração da bebê estava muito... Estava caindo muito os batimentos. E aí, ele falou assim, ó. Vamos fazer um procedimento aqui de... Ou era fazer a sucção, né? Que eles colocam um aparelho lá. Parece uma ventosa pra puxar o bebê. Ou eles fazem aquele... Que eles enfiam algo assim pra tirar. E ele optou pela sucção. Então, ali veio. Ele fez... Colocou. Ele fez a sucção. Quando ele puxou... Ele colocou o negócio na cabeça da nenê. Ele passou a mão em volta. E ele viu que tinha sangue dentro. Só que como a cabeça da nenê estava bloqueando aquela área. Ele não tinha visto antes. Ou seja, o sangue estava lá. Ele viu que era bastante sangue. E aí, ele já começou a acelerar as coisas, né? Nisso, a médica... Era um outro médico esse daí, tá? Que veio. Mas nisso, a minha médica que fez o pré-natal veio também. E aí, eles começaram. Eles puxaram a nenê. Tiraram. E nisso. Já estava lá no quarto. Tinha duas pediatras. Os médicos, né? E na hora que eles tiraram a nenê e colocaram no meu peito... Não, mas foi assim, gente. Eu não sei nem explicar. Foi questão de segundos. Eu só sei que a pediatra já olhou. Eles colocaram no meu peito. Não deu nem um segundo, eu acho, da nenê no meu peito. Eles colocaram. A nenê estava mole. A pediatra já veio. Arrancou a nenê de mim. Já levou para aquela... Para uma mesinha que tem aí. Que vocês podem ver no vídeo. E ela já acionou o Código Blue. O Código Blue em hospitais. Isso dos Estados Unidos, Canadá, aqui. Eu não sei no Brasil como que é, mas... É... Quando alguém já morreu, entendeu? Alguém... E nisso, o hospital inteiro praticamente vem para esse lugar onde foi acionado o Código Blue. Para eles tentarem reanimar a pessoa. O que está acontecendo. E ela acionou isso. E em questão de segundos, aquele quarto começou a encher de gente. Vinha muita gente. Vieram muita gente. Eu olhando... Eles... A médica... Os dois médicos comigo. Porque o sangramento veio de mim. Então, eles estavam tentando identificar de onde estava vindo esse sangramento. E eu só pude escutar eles fazendo a reanimação da coisa. Então, eles ressuscitaram. Então, eles fizeram o... A reanimação, né? Que faz a pulsação do coração. E faz a respiração com os aparelhos que eles tinham lá. Nisso, eu já comecei a entrar em desespero. Porque quando você vê uma pessoa sendo ressuscitada, é porque você sabe que alguma coisa muito séria aconteceu, né? A pessoa morreu. Eles estão tentando fazer o coração da pessoa voltar. E ali era a minha filha. A pequenininha que tinha acabado de sair. Então, eu já comecei a chorar. Eu olhava para o meu marido. Ele olhando as coisas acontecendo. Ele tentando ficar calmo. As pessoas tentando me acalmar. Porque eu comecei a chorar. Eles... Não, calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E... Só sei dizer que foi... Foi um caos. Foi um caos. Foi um... A pior experiência que eu poderia ter passado. Que alguém pode passar. É... Ver o seu bebezinho que acabou de nascer. Já tendo que passar por tudo isso. O milagre que aconteceu também. Apesar de ter sido um trauma. Foi um milagre que ela acordou. E ela acordou. E ela já acordou assim muito... Isso é como o meu marido fala. Que ele estava lá com ela, né? Mas ela já com a cara assim de bravinha, sabe? Muito tipo... Lutando mesmo pela vida. E... É... É... E eles tiveram que levar ela pra uma outra sala. Pra um outro lugar. Pra... Começar os procedimentos. Porque ela ficou aproximadamente uns 10 minutos sem respirar. E aí... É... Nesse caso que é o que acontece quando tem a hipoxia neonatal. Né? Porque não manda oxigênio pro cérebro. E é onde pode dar... É... Que pode acontecer alguma coisa no cérebro ali, né? De ter alguma sequela. Alguma coisa assim. E eles levaram... Os médicos foram muito rápidos. Os pediatras foram muito rápidos. Eles decidiram por colocar ela num colchão resfriado. Porque a temperatura dela tinha que ficar abaixo da temperatura normal do corpo humano. E isso ia... É... Não fazer com que o cérebro continuasse. Se tivesse alguma coisa acontecido ali com o cérebro dela. Não ia continuar se espalhando. Entendeu? Ia parar. Então, foi isso que eles fizeram. Colocaram ela nesse... Nesse colchão resfriado. Fizeram intubação. Fizeram tudo. E como é um hospital assim. A gente mora numa área rural. Então, é uma parte mais de interior. Então, era um hospital assim... Que é grande, mas não é tão grande. Eles decidiram mandar a gente pra uma cidade maior. Que é em Gold Coast. Nisso, eles ligaram lá. Acharam um lugar pra ela. Eles mandaram um helicóptero vir buscar ela. Eu fui pra ver ela. Mas... Era... Foi muito difícil pra mim. Porque ver a sua nenê cheia de coisa. Já cheia de entubado. Eu nem peguei ela, sabe? Eu não pude nem... E como ela já tava no colchão de resfriado. A gente não podia nem tocar muito nela. Porque... Não podia esquentar o corpinho e tal. E... Nisso, ela foi. Ela foi pra lá de helicóptero. Eles autorizaram eu não ir com ela. Porque, assim... Cada coisa... Como eu não sou... Eu não tenho esse... O healthcare aqui, né? Que é tipo o SUS. Eu tenho que pagar por tudo. Então, tipo assim... Até pra eu ir com ela de helicóptero, eu teria que pagar. Então, eles deixaram o meu marido ir dirigindo comigo pra lá. E mesmo com o sangramento que eu tive. Que na hora eu não tive a ciência de quão grande era isso. Porque até quando eles saíram com a bebê, a médica olhou pra tentar ver de onde tá vindo isso. O que deu é que eu tive a placenta descolada. E depois, indo conversar com a médica, depois de tudo, ela falou assim que os exames... Quando ela mandara a placenta pra um exame, a minha placenta estava com uma infecção. Ela fala que não é muito grande. Mas que ela acredita que é por isso que eu tive as contrações. E foi um trabalho de parto muito rápido. A minha placenta estava começando com uma infecção ali. Então, ela acha que meu corpo já queria expulsar. E aí, ela acha que no final ali do parto, a placenta descolou de onde veio o sangue. E aí, a minha bebê respirou o sangue. E é onde tudo isso aconteceu, né? O pulãozinho dela. Enfim, ela foi pra esse hospital. Eu fui pro hospital também com ela. Depois, né? E lá no hospital, ela ficou na UTI. E eu sou muito grata, assim, pelos médicos, pelas enfermeiras. Eles... É lógico que eu sei que eles estudam pra isso. Eles treinam pra isso. Mas você tem que ter amor mesmo pra você atuar nessa profissão. E ainda mais com o bebezinho, que eles são tão frágeis, né? Então, você precisa... Você tá trabalhando ali com o bebezinho, mas também tem os pais, sabe? Eu tava lá o tempo inteiro com ela. Então, eles têm que saber... Então, eu sou muito grata. Enfim, é... Ela ficou lá na UTI. Então, ela tinha que fazer todos os exames, todos os dias. Exames de sangue. O cérebro dela estava sendo monitorado. Então, eles colocaram os aparelhinhos enfiados, assim, na cabecinha dela. É... Tinha tubo em todo lugar, praticamente. Medicação. Ela tava tomando insulina. Ela tava com o aparelho de respiração. Ela estava respirando. Só que eles preferiram deixar o aparelho de respiração lá. Só pra caso acontecesse alguma coisa. Eles não precisariam colocar com tudo. Já que ela já estava com isso. Eles preferiram não tirar. E aquilo era a coisa mais dolorida pra mim. Porque ver a minha filha, pequenininha, que nem sabe nada ainda, passando por tudo aquilo lá, pra mim, era muito, 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 muito difícil, gente. Eu ia... Eu saía... Eu tentava ir pro quarto onde ela tava e não chorar. E eu ficava lá muito tempo com ela, conversando, contando historinha, cantando. Mas eu tentava não chorar. Mas na hora que eu ia pro quarto, eu já não... Eu desabava. Eu fiquei... Eu desenvolvi até um tique, que pode ser que aconteça aqui de vez em quando. Que era quando eu ia falar com alguém, me dava um... Eu não sei, um negócio. Outra coisa é que, como a gente morava a uma hora e meia longe do hospital, eles foram sensacionais. Dentro do hospital tem um lugar lá, que é um lugar feito pelo Ronald McDonald's. Sabe quando a gente vai e eles pedem a doação? Eu falei que eu nunca mais vou não doar, porque isso aí me ajudou muito. Eles têm dentro do hospital quartos. Nesse hospital aí, eles têm três ou quatro quartos. Para pessoas que moram longe, que não podem ficar vindo. Porque tem pessoas que moram perto, eles têm que ficar vindo para amamentar, ou para ver o bebê, ou... E lá, eles têm esses quartos. Então, as pessoas que moram longe, pode ficar lá totalmente gratuito. Um quarto é um quarto de hotel. Vocês vão ver as imagens aí, que eu fiz as imagens para poder falar disso e agradecer. Eles dão comida. Tem um monte de assistente social que vão lá e perguntam o que você precisa. Se você precisa de alguma coisa, eles trazem comida. Para a gente, sabe? Então, nessa questão aí, você já está passando por um trauma. Eles entendem isso e eles tentam te ajudar da melhor forma possível. A Chloe ficou lá, nesse hospital, aproximadamente oito dias. Fazendo exames todos os dias. Eles tinham que esperar esse colchão resfriado. Resfriado, tinha que ficar com ela sete dias, até eles poderem tirar, tirar tudo que ela estava... Os equipamentos, né? Para poder fazer a ressonância magnética, que é o exame do cérebro, para ver se teve algum problema ali. Então, ela ficou. Todos os exames estavam voltando bem, sabe? Órgãos, bem, fazendo xixi, fazendo cocô. Ela não estava mamando ainda, porque ela estava tendo que... Estava com muita coisa na boca, né? Não tinha como. Mas, em um certo ponto ali, o médico falou para a gente começar. Então, eles começaram a tirar os aparelhos dela. E aí, ele liberou. Acho que foi no quinto dia, alguma coisa assim. Ele liberou para a gente começar a tentar amamentar e tudo mais. E aí, ele liberou. Daí, ela foi saindo de tudo, dos aparelhos, dos remédios e tudo mais, e foi reagindo muito bem. E aí, no dia da ressonância magnética, ela foi e o exame voltou no outro dia. E, infelizmente, ela teve um... Atingiu ali o meio do cérebro dela. E ela tem isso. O que os médicos puderam me dizer lá é que eles, olhando esse exame, o que o exame diz para eles? Que ela vai ter alguma coisa, né? Alguma desabilidade, né? Que falam. Algum probleminha. É o que eles dizem. Mas eles falaram assim também. Olha, vou te falar bem a sinceridade. Eu já tive pessoas aqui que não deu nada no cérebro. O cérebro, a ressonância magnética não mostrou nada, mas que a pessoa com dois anos desenvolveu um monte de desabilidade. E já teve pessoas aqui que veio com uma boa parte do cérebro mostrando que tinha lá, né? Tinha danificado uma boa parte do cérebro. E a pessoa, na verdade, teve um negócio mínimo. Ela falou que tinha um menino que a única coisa que acontecia é que na hora que ele corria, ele não conseguia correr com os braços dobradinhos, assim. Ele esticava os braços. Ela falou, olha, no meio do cérebro é muito difícil de falar porque o meio é onde passam as conexões. Então, a gente não realmente, não sabe o que que atingiu. Se você falar, ah, é do lado direito, a gente sabe que o lado direito controla isso. O lado esquerdo controla isso. E aí a gente pode dizer mais ou menos, ó, ela pode ter problema na fala, pode ter problema ao andar. Mas no meio, não tem como. O que eu posso dizer, gente, agora, nesse momento, é que a minha filha é um milagre. Que eu sou muito grata pelas orações de todas as pessoas. Muita gente mandou mensagem pra mim no Instagram. Eu sei que eu não pude responder porque eu não tinha condições mesmo de falar sobre isso. Então, eu agradeço muito você que tá assistindo. Se você é uma dessas pessoas que me mandou essa mensagem, muito obrigada. Muito obrigada pela sua oração. Ajudou muito pra dar forças pra mim, pra minha família e também pra minha bebê. Pra mim, ela é um milagre. Ela já nasceu lutando, né? Uma guerreira. Agora, assim, quando você olha pra ela, ela é uma bebê perfeita. Ela não tem nada. Ela mama super bem. Ela tem todos os movimentos. Ela, pra mim, é uma bebê perfeita. Você não fala nada que ela passou por isso. A única coisa é que a hipoxia, ela é algo que quando acontece no bebê, infelizmente ela pode não mostrar nada no começo e pode desenvolver alguma coisa depois. Mas a gente vai continuar orando pra que ela continue sendo essa criança perfeita que ela é agora. Ela tem que passar por acompanhamento médico. Ela passa com fisioterapia. Agora, é mais pra monitorar os movimentos, pra ver se tá tudo certo. Se tem alguma coisinha que a gente tem que ficar de olho. Então, a médica, como é um bebê, é meio difícil, né? De você ver um movimento. Lógico que os fisioterapeutas sabem qual movimento que o bebê deveria fazer. Então, quando eles não estão fazendo, ela fala, ó, é melhor a gente ficar de olho. Mas, é... A fisioterapeuta dela fala alguns movimentinhos ali, ó, a gente tem que ficar de olho nisso. Mas eu, como mãe, vendo ela todos os dias, eu sei exatamente a hora que ela faz esses movimentos. Tem a hora que ela quer fazer cocô, daí ela faz um movimentinho lá diferente. Quando a gente deita lá no colchãozinho, ela faz um movimento também que ela quer que tire ela. E a médica fala, olha, mas é só pra gente ficar de olho, entendeu? A gente tem que ficar... Não tô falando que ela tem alguma coisa ou que ela vai ter. Mas, ela vai fazendo esses testes, vai tendo esses acompanhamentos diários... É, diários. Vai tendo esses acompanhamentos médicos. Inclusive, no hospital que ela ficou, a gente tem que voltar lá com quatro meses, depois com seis meses. Depois, ela vai ter esse acompanhamento lá também. Mas, agora, é só orar. Sou muito, muito grata, primeiramente, ao nosso Pai Celestial. Por ele ter realizado esse milagre pra mim, dela estar viva, né? E ela estar aqui, linda, perfeita. E continuar orando pra que tudo continue assim. E eu só queria vir aqui compartilhar isso com vocês. Peço muito que vocês também possam continuarem de oração. E quando vocês lembrarem aí de mim, lembrem que eu sou muito grata mesmo. E se vocês conhecem alguém que, por algum motivo, passou por isso, ou algo desse tipo, quiser compartilhar esse vídeo, eu peço que compartilhe, porque eu sei quão importante é a gente ouvir pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Tiveram algumas pessoas que mandaram pra mim. E isso me deu muita força. Olha, Leide, eu passei por isso. Mesma coisa que você, minha filha tá bem. Então, é muito bom. E mesmo que, gente, que venha acontecer alguma coisa no futuro, o amor de mãe, ele é indiscutível. Não tem como não amar um bebezinho que a gente carregou por nove meses. Então, é isso. A minha filha é muito amada, com certeza. Seja o que for que o Senhor tenha preparado pra nós, ela continuará sendo muito amada sempre. Tá bom? Então, é isso. Eu espero muito conseguir estar aqui com vocês mais, né, fazendo os vídeos. Esse é o meu plano. Eu já tinha falado isso antes de eu ter a nenê e aconteceu isso, deu esse atrasinho. Mas, eu espero muito estar aqui com vocês, fazendo mais vídeos, a gente fazendo mais vídeos alegres, se divertindo aqui como sempre. Tá bom? Um beijo.